Olha, a boa nova do esporte princesino foi anunciada na última semana pelo prefeito Marcelo Rangel. A cidade de Ponta Grossa recebe de braços abertos a equipe do Caramuru Vôlei, que passa agora a se chamar Caramuru Ponta Grossa Vôlei. E na semana passada a equipe foi apresentada através de uma solenidade e eu fiz questão de trazer um conhecido, um amigo de velhos tempos que faz parte desse time, trabalha na retaguarda do Caramuru Ponta Grossa Vôlei, o Carlos Godoy Cutrim. Ele está trabalhando na função de supervisão do time e está aqui conosco. Carlos, obrigado por tua presença aqui conosco. Vamos falar um pouquinho dessa boa nova para o esporte de Ponta Grossa, né? Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente anunciar mais um pouco e falar mais um pouco sobre o nosso projeto. Agora, como é que foi essa negociação, Carlos? E o porquê que ela se deu? Existia alguma situação em relação à cidade de Castro? Ou vocês, com o projeto, estavam procurando um centro maior para divulgar mais e também buscar mais visibilidade? Então, vamos deixar assim bem claros que Castro sempre nos teve de braços abertos. Nós temos que agradecer e muito a cidade de Castro, ao prefeito, que nos apoiou em todo esse tempo. Mas, digamos assim, que Castro hoje ficou pequeno para o tamanho do nosso projeto. Por quê? Porque a gente precisa de mais visibilidade, a gente precisa de mais recursos financeiros, onde a gente pode angariar aqui em Ponta Grossa, que é uma cidade muito maior, com quantidade de multinacionais. E isso acabou sendo o principal motivo para que a gente buscasse um espaço maior. É óbvio, eu fiz parte no ano passado, eu era auxiliar técnico da equipe, e esse ano surgiu a possibilidade de eu ser supervisor, pelo fato de eu estar mais próximo dentro do município. Quando foi me trazida a proposta, eu levei para o prefeito, o prefeito automaticamente abraçou-nos, deu todo o apoio para que a gente trouxesse para Ponta Grossa. É interessante que o Caramuru Vôlei, ele toma mais ou menos o processo que aconteceu com uma equipe de vôlei da Sadia há mais de décadas, quando o time da Sadia disputava a então Liga Nacional de Voleibol, e a direção da empresa sentiu a necessidade de ir para o Centro Maior. Um tempo depois, a Sadia estava jogando em São Paulo. E, na verdade, é isso, né? Você precisa também de uma produção de marketing muito grande para dar um retorno para o seu patrocinador, que geralmente são grandes patrocinadores que vêm juntos num projeto como esse, né? Exatamente, os patrocinadores querem retorno, o retorno deles é mídia, eles querem aparecer também. E, claro que num grande centro é muito mais fácil da gente dar isso para eles, e automaticamente a gente também conseguir trazer mais patrocinadores para apoiar o nosso projeto. Eu acompanhei os comentários, tantos elogios como críticas nas redes sociais, Carlos. E uma delas diz respeito a um apoio, um possível apoio financeiro que a Prefeitura de Ponta Grossa estaria dando a esse projeto, no sentido de que a Fundação de Esportes tem uma limitação muito grande financeiramente, algumas modalidades reclamam a falta de um investimento maior, e a crítica era em cima de que estava se tirando dinheiro do esporte, que já não tem, para se colocar numa equipe que está vindo de fora. O que você me fala a respeito dessa situação? Foi muito bom você tocar nesse assunto, Benhor, porque eu também tenho acompanhado, embora muitas vezes a gente não responde, porque não vem necessidade até para não criar um maior conflito em relação a isso, mas dentro desse espaço agora aqui, eu queria deixar bem claro que Ponta Grossa não está nos dando um centavo via a Prefeitura, via a Fundação de Esportes. Eles entraram sim como um parceiro, um parceiro que está nos cedendo o espaço físico, está dando a estrutura para a gente trabalhar e automaticamente, através do prefeito, ele nos deu todo o apoio para que a gente conseguisse chegar em novas empresas, em novos patrocinadores. Esse foi o papel da Prefeitura, e não em patrocinar a nossa equipe. A nossa equipe já tem patrocínios de estatais e que a gente manteve, e a gente está buscando melhorar isso. Eu também sou da área do esporte em Ponta Grossa, como você já sabe, sabe muito bem, sou do vôlei feminino também, sei das dificuldades da Fundação de Esportes, e quando a gente trouxe a proposta do Caramuru para Ponta Grossa, não foi jamais em querer tirar espaço de ninguém, jamais em querer, vamos dizer assim, sugar a Fundação de Esportes. Muito pelo contrário, a gente quer somar, a gente quer crescer, a gente quer dar oportunidade para um esporte de rendimento dentro do município, que você lembra bem que nós também já tivemos um esporte de rendimento do vôlei, assim como teve do basquete muitos anos atrás e está tendo ainda hoje, agora retornou há anos até com você, com o NBPG, e acho que cabe o vôlei em Ponta Grossa, de alto rendimento. A gente tem sido procurado até por profissionais da área que querem que os atletas estejam vivenciando o nosso dia a dia também, para que cresça. Agora, em relação a investimentos, assim, em sinceridade, Ponta Grossa não foi pedido para a Prefeitura, não foi pedido para a Fundação de Esportes, um centavo, foi pedido o apoio, o apoio que eles nos dessem para que a gente pudesse captar essa verba. É claro, tem gente que vai falar assim, ah, mas então para esse esporte você consegue captar. Gente, a gente está falando de uma Superliga A. E a gente está falando também de um projeto bem estruturado. Exatamente. Um começo, meio e fim. Às vezes, essa é uma situação que é evidente em algumas modalidades da nossa cidade, que elas não tenham um projeto coeso, um projeto que tenha um pouco de segurança e credibilidade pelo empresariado. Às vezes, é importante você procurar pessoas ou empresas que possam, de repente, assessorar e apresentar alguma coisa num formato bacana para que o empresariado crie a confiança. Agora, dentro desse projeto também tem uma questão social, Carlos. Fala para a gente um pouquinho disso. Então, o nosso projeto social hoje, ele está funcionando ainda em Castro. Ele atende a 700 crianças. Nós vamos manter esses polos em Castro para que a gente não perca esse vínculo com a comunidade castrense que nos teve todos esses anos. E é um projeto bacana, né? Projeto bacana. E nós vamos implantar esse projeto em Ponta Grossa também. Ainda não sabemos qual o formato e a quantidade de pessoas nós vamos conseguir atingir em relação a isso. Mas até a primeira proposta é que fossem implantados nas escolas de tempo integral para que a gente pudesse ter várias crianças sendo trabalhadas. Mas acredito que vão ser as comunidades mais carentes, como a gente também atende em Castro dessa forma. Porque o projeto não visa a gente criar um atleta. Ele visa a gente trazer a cidadania para uma criança, uma oportunidade diferente para uma criança. Vamos falar do time propriamente dito. Já tem estreia aí marcada dia 14 de outubro aqui em Ponta Grossa. Aliás, os cinco primeiros jogos do Caramuru Ponta Grossa Vôlei são aqui em nossa cidade pegando só fera. Eu estava confirmando com o Carlos em off antes de começar. É o melhor campeonato de vôlei do mundo. Aqui na Arena Multiuso estarão passando alguns dos melhores atletas do mundo e os melhores jogadores que atuam dentro do nosso país. O que falar aí? Cinco jogos seguidos aqui em Ponta Grossa. Isso é um prato cheio para quem gosta do esporte de rendimento e, de uma forma geral, uma liga nacional de vôlei, né? É, veja bem, eu sou suspeito a falar porque eu lembro quando... Vou voltar a história atrás. Quando eu era atleta, inclusive em 1994, 92, 93. 1992, 93. Que era o Lagoa Golden Cross e depois foi o Lagoa e o Catu Seguros. Eu fazia de tudo para estar dentro lá. Eu ia no rodinho lá para enxugar a quadra, para ver as campeãs olímpicas lá, as jogadoras olímpicas dentro da quadra, jogadoras de seleção brasileira, como Ana Moser, na época, jogando. E hoje a gente vai ter o privilégio de ter aqui todos os campeões olímpicos do Brasil jogando aqui em Ponta Grossa, os campeões mundiais. Tem jogadores internacionais como o Leal, como o Simon, vão estar jogando aqui em Ponta Grossa, em todas essas equipes. Isso é um privilégio para a nossa cidade. Não tenha dúvida. O jogo está marcado para dia 14 de outubro, às 18 horas, na Arena Multiuso. 20 horas. Mudou o horário. Eu vi no site da Confederação Brasileira, estava 18. Então, às 20 horas, Caramuru e Vôlei Renata, que é o forte time de Campinas. Qual vai ser o preço do ingresso? Como as pessoas podem fazer para adquirir esse ingresso, Carlos? Os ingressos estão sendo vendidos apenas na Arena Multiuso. Nós montamos uma bilheteria na Arena Multiuso. Os ingressos, o valor inteiro é R$ 30,00 e o valor da meia entrada R$ 15,00. Bacana. Na sequência, no dia 21, o Caramuru já pega o SESI de São Paulo. Até o Carlos comentava comigo, é pedreira em cima de pedreira. Carlos, uma última pergunta. Em que nível está esse vôlei do Caramuru, Ponta Grossa, vôlei, dentre essas 12 equipes que estão participando dessa Superliga? Olha, eu acredito que nós temos equipes, sim, para estar dentro dos playoffs. Nós temos potencial para isso. Temos uma qualidade técnica muito boa. Ano passado, na Superliga passada, como eu te mencionei, a gente não fez feio. E, infelizmente, a gente tropeçou em um momento que não poderia. Mas a gente fez, por exemplo, 3x2 contra a Minas. Ganhou um jogo de São Bernardo, perdeu outro de 3x2. Fez 25x23, 25x22 com o Sada, que é o bicampeão mundial. Então, a gente não fez feio. A gente tem um elenco bom. Melhorou ainda porque a gente trouxe peças novas para esse ano. E acredito, sim, que a gente tenha um potencial para estar dentro dos playoffs. Maravilha. São 12 equipes participando do campeonato. Turno e retorno classificam-se os oito primeiros colocados para os playoffs de quartas de final. Carlos, quero agradecer a tua presença aqui. Sorte, sucesso a esse trabalho. Essa novidade muito bacana que está acontecendo aqui em Ponta Grossa. Ponta Grossense agora tem o basquete, tem o operário e também tem um time de vôlei de primeira linha para representar a cidade. Muito obrigado por tua participação. Eu que agradeço, Benhores. Estamos sempre à disposição. E espero todos vocês no ginásio no dia 14. Estaremos lá. Eu tenho certeza que o vôlei tem uma ótima torcida. A gente vai para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Tem mais Cedo Esporte. Fique por aí.